Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O preço da cesta básica caiu no mês de novembro. A redução do valor foi registrada em 25 das 27 capitais brasileiras. A cesta básica ficou mais barata em novembro. É o que mostrou a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos do DIEESE. De acordo com o levantamento, o leite integral, o tomate, o feijão e a batata foram os itens que mais sofreram redução do preço. E os consumidores já estão sentindo a diferença no bolso. É o caso do seu exalmo. Seu exalmo, o que o senhor veio fazer aqui hoje? Fazer compras, já que o preço deu uma baixada, umas ofertas de semana, quarta-feira, a gente vem aproveitar. Porque com isso sobra mais dinheiro ou leva mais produto. E o que o senhor pretende fazer? Dá para comprar mais coisa? Isso, com preço baixo você leva mais quantidade ou leva mais variedade de coisa para casa. Para as festas do fim de ano é uma boa notícia? Uma boa notícia desde que continue com esses preços. Tomara que continue. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE houve redução do preço da cesta básica em 25 das 27 capitais brasileiras. A maior queda foi em Boa Vista, de 7,35%. No Recife, o preço caiu 5,1%. Em Cuiabá, 4,6%. Salvador registrou queda de 4,4% e São Paulo, de 4%. Após quatro anos de altas, o Banco Central reduziu por dois meses seguidos os juros básicos da economia. E o trabalhador vai poder usar até 10% do FGTS como garantia para fazer o empréstimo bancário. A lei é de março, mas as regras só foram definidas agora e passam a valer em 90 dias. A lei que autoriza o trabalhador a usar recursos do FGTS como garantia para empréstimo consignado é de março, mas ainda faltavam os detalhes. Por isso, na reunião do Conselho Curador do FGTS, os conselheiros discutiram a regulamentação das operações desse crédito, como cobrança de taxas de juros e número máximo de parcelas admitidas. As medidas têm prazo de 90 dias para serem implementadas. O Conselho Curador definiu a taxa máxima de juros que pode ser cobrada nesse tipo de financiamento. No caso, foi aprovado um limite de 3,5% ao mês para esse tipo de operação de crédito. E também uma limitação de até 48 parcelas para que o trabalhador possa pagar esse financiamento. Os procedimentos para o crédito vão ser estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, que vai poder conceder o empréstimo até 10% do saldo da conta vinculada no FGTS e até 100% do valor da multa recisória devida em caso de dispensa sem justa causa. De acordo com o governo, os trabalhadores da iniciativa privada têm mais dificuldades de acessar o crédito consignado àquele descontado em folha porque eles não conseguem dar garantias de pagamento da dívida em caso de perda do emprego. Com a nova regra, o empréstimo fica facilitado porque quem garante a quitação da dívida é o dinheiro do FGTS. Mas é um dinheiro que não pode ser sacado e só vai ser usado se o trabalhador for demitido. A intenção do governo com a medida, além de diminuir o risco de calote, é fazer baixar os juros e girar a economia. É mais uma iniciativa de você ampliar o crédito para que o trabalhador possa acessar para as suas necessidades e um crédito relativamente barato comparado com o cartão de crédito, com o cheque especial e o próprio crédito direto ao consumidor. O Brasil recebeu 2.183.000 turistas estrangeiros no último verão. A expectativa para esta temporada é de um aumento de 11% neste número. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163.000 turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%, o de japoneses 61%, o de canadenses 84% e o de australianos 107%. Agora no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2 milhões e meio de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento ou ainda às sete da noite, daqui a pouquinho na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!